Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo do canal. Meus irmãos, é o seguinte, até o YouTube, vou colocar aí para vocês a imagem, ele tem avisado aos canais do perigo dessa PL 2630, deixa eu olhar se é esse mesmo número, eu sou péssimo de números, é isso mesmo, 2630, a PL da censura, inclusive a esquerda já começa a recuar, como eu digo a vocês meus irmãos, era tão fácil mudar esse planeta, sério mesmo, não é mudar o nosso país, é mudar o planeta Terra inteiro. Se as pessoas tivessem conscientização do que realmente está por trás de todo esse cenário patético que é nos apresentado. Você veja, a PL, né, as pessoas que queriam a censura, era uma grande maioria aqui, estava 238, né, mas com a pressão popular em cima dos parlamentares, as pessoas vendo que aquilo ali se trata de censura mesmo, né, Eles querem proibir você de postar até trechos bíblicos considerados homofóbicos, né, você não pode dizer, não, eu respeito, é uma pessoa igual a mim, tenho amigos, vivem junto comigo, não tem problema nenhum. Agora, se você quer falar de espiritualidade, tem esse trecho que diz isso. Pronto, você postar esse tipo de coisa, censura. E agora não é mais eu que digo não, porque, pra quem não me conhece, minha palavra é mesmo que nada, você não me conhece, como é que você vai confiar em alguém que você nunca viu? Mas, olha o próprio YouTube falando, ó, o YouTube, ele mandou agora, ó, como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube, né, vamos lá. E aí no instante, né, a própria esquerdinha, esses canais, canalhas que apoiaram a esquerda, todos agora começaram a criticar, né, a maioria deles. Esta semana deve ocorrer a votação de urgência da PL 2630 barra 20, preste atenção que isso aqui é o YouTube, tá certo? Qualquer um pode entrar aí, tá a ver. Conhecido como projeto de lei das fake news, se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet como conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Os caras fazem uma lei pra plataforma, que todas as plataformas vão seguir e não perguntam a quem tá na plataforma, inclusive quem ajudou a própria esquerda, né, e se fosse acontecer só com eles, bem que merecia, né. Mas, infelizmente, acontece com todos. É como eu disse, você vota no cara? Não. Mas quando você chega no posto de gasolina, quando você vai fazer sua feira, quando você vai pagar sua água e energia, o cara não pergunta em quem você votou, não. Ele aplica lá o preço e acabou. Todos pagam, pela burrice dos outros, né, a canalice dos outros, na verdade. Ainda nesta semana, uma nova versão do projeto de lei 263020, né, também conhecido como lei das fake news, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet, inclusive para os criadores de conteúdo do YouTube. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet, Estamos preocupados que um processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações. É, o YouTube, ele faz aquela... O YouTube já censura pra caramba, a verdade é essa, né. E não é porque ele quer, porque seja uma plataforma malvadona, eu vejo as pessoas, inclusive, dizendo, Davi, vai pra tal plataforma... Meus irmãos, entenda uma coisa, meu irmão, você que repete isso nos comentários, preste atenção com todo carinho e respeito que eu tenho por você, né, que acompanha os nossos vídeos aqui. O YouTube não é o vilão dessa história. O Google, as plataformas digitais, na verdade, são as vítimas, ok? Elas criaram esses algoritmos, elas criaram esse tipo de censura que hoje rola, né, por conta de pressão, multa e até ameaças. Ameaças do tipo, não físicas, mas daquele tipo, olha, ou vocês fazem isso, ou nós podemos banir o servidor por tantos dias, podemos tirar, podemos multar e assim por diante. Então foi criada essas regras absurdas, né, inclusive a divulgação dos próprios vídeos hoje, se o seu conteúdo tá todo dentro da lei, mas ele pode ter outra interpretação, ser chamado de conteúdo problemático, você já não tem alcance. O nosso canal é assim, é um canal problemático na visão desse algoritmo como ele está hoje. E o YouTube tá sendo sincero aqui, você vai ver, eu já li isso aqui, vou ler de novo junto com vocês, você vai ver que eles deixam claro que um canal como esse não vai existir mais. Vamos lá, ó. Ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente no momento, inclui aspectos ambíguos, que não foram amplamente debatidos, ou seja, eles apresentaram uma coisa e agora mudaram, né, e as pessoas que estão votando a favor nem sabem o que é direito. Mesmo os que estão votando contra também não sabem o que é direito, só sabem que tem muita censura ali, como por exemplo, dar direito, né, que um parlamentar, por ser parlamentar, não tem o seu conteúdo removido, mesmo que ele esteja falando uma mentira. Tem que passar lá por eles agora pra poder tirar a plataforma, não tem mais esse direito, né, e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam em centros de obedecer nossas regras sobre desinformação, ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não estar no YouTube. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Aqui é importante você entender isso aqui, como assim o governo vai ter o controle total? O governo pode simplesmente ver os canais de direito e remover. Ao mesmo tempo, os canais que estão babando o ovo dele, ele pode dizer, não, esse aí vai ficar. Não, mas os caras estão mentindo, estão comprovadamente mentindo, como o Twitter está fazendo, né, o Twitter está classificando os posters, muitas informações até da rede Globo, CNN, eles colocando lá, não, isso é fake news, aconteceu assim e assim, né. Nenhuma plataforma teve coragem de peitar a Elon Musk e está peitando. Por isso mesmo esse ódio todo do cara ter comprado, né, e aí, com essa lei aqui aprovada, a esquerda poderia pintar e bordar, mentir, né, dizer como fazer. Falaram aqui nas rádios do Nordeste, por isso é que Lula teve muito voto aqui também, viu. Falaram muita mentira dizendo que ele ia cancelar o Bolsa Família. Falaram isso aqui. Todo mundo sabe disso. E as pessoas mais humildes, principalmente aquelas mais afastadas do centro, e são muitas pessoas, acreditaram. Então você veja como a coisa é feita hoje, né. Então vamos lá, vou continuar aqui com a leitura do YouTube. Hoje compartilhamos com a comunidade de criadores do YouTube nossas três principais preocupações em relação ao PL 2630 barra 20, para que eles possam entender o impacto dessas mudanças em seus negócios. Primeiro, o PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os criadores. Claro, já rola isso aqui, né, YouTube? Vamos falar a verdade. Desde os primórdios do YouTube, um dos nossos princípios básicos é que nossas políticas sobre aquilo que pode ou não ser compartilhado no YouTube se aplicam a todos, desde as pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de enviar um conteúdo pela primeira vez. Esse projeto de lei pretende mudar isso, dando exceções a contas consideradas de interesse público que ficariam imunes a nossas regras de moderação. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Então preste atenção aqui, né, que o YouTube confirma o meu raciocínio de anos, né? O que os caras querem é privilégio, meu irmão. É ficar por cima da carne seca, você tá entendendo? Eles que lutam por inclusão são os primeiros a excluir e criar privilégios. Colocar uns acima dos outros. Meu irmão, eu sei que teve muito bolsominio, né, que revoltou você, que fez você votar no PT. Eu entendo isso, eu avisei, né, isso aqui, exatamente isso, faz anos. Graças a Deus o que a gente faz de bom e de ruim fica na internet pra sempre, né? E tem os nossos vídeos aí, eu explicando. Gente, não sou bolsonarista, não gosto do governo dele. Ele é o responsável pela soltura do Lula, mas colocar o Lula de volta aí já é demais. Aí é um absurdo. Eu costumo dizer que primeiro turno você vota no melhor candidato. Segundo turno, você evita o pior. É assim que funciona. É simples assim. O brasileiro tem que meter isso na cabeça de uma vez por todas. Tudo isso aqui tá acontecendo porque colocaram um ex-presidiário, um criminoso, né, que não provou inocência, mas mudaram a lei pra favorecê-lo. E aqueles dias, aqueles meses que ele ficou preso, ele ficou só martelando maneiras de impedir que aconteça de novo as situações que o levou à cadeia. E você sabe o que de fato levou Lula pra cadeia? Você acha que foi a direita? Você acha que foi Sérgio Moro ou os outros sete juízes que também o condenaram? Você acha que foi isso? Não, meu irmão. Sabe o que é que condenou Lula de verdade, que fez ele ir pra cadeia? Foi o povo. A revolta da população. Como foi dito no filme de Tropa de Elite, o sistema corta um braço pra não perder a cabeça. E foi aquilo que fizeram. Olha, o povo tá muito revoltado com a esquerda, sacrifica o maior símbolo dela. Pronto, prenderam o Lula. E ele ali na cadeia ficou só esquematizando maneiras de neutralizar essa força que vem através da internet. Isso é fato. Não tem como a gente trocar essas ideias de eu ver o que vocês pensam. Porque o conteúdo, família, não é demagogia, dando uma de que Ah, como eu sou com a minha família do meu canal. Não, não é isso. A verdade é essa. Muitas coisas eu aprendo com os próprios inscritos. As matérias, inclusive o raciocínio, muitas vezes eu vejo os comentários dos inscritos e digo, olha, o cara tá certo. E vou lendo um, vou lendo o outro e a gente vai chegando, né? Há uma conclusão. Todos os vídeos você vê que eu nunca... É difícil, né? A não ser quando é prova, quando é fato mesmo. Mas quando a gente raciocina em cima, a maioria você vê que a gente tá raciocinando mesmo. É opinião. Não é uma verdade absoluta. Né? Então eu tenho humildade pra dizer isso pra vocês. Porque a força sempre esteve no povo. E só essa força é que é capaz de derrubar o sistema, meus irmãos. Basta a conscientização. A própria esquerda hoje, os canais de esquerda hoje, 29 de 4 de 2023, começaram a fazer vídeos reclamando dessa PL, justamente porque sabem que vai mexer no bolso deles também. Mais cedo ou mais tarde, a carapuça vai servir pra eles. Na verdade, quem vai lucrar com isso aqui é a grande mídia. A mídia, a Globo mesmo, vai faturar milhões com isso aqui. Certo? Porque as plataformas também serão obrigadas a pagar pela informação verdadeira, né? A verdade, você já sabe o que é que tem na Globo. Não é verdade o que eles passam? Você sabe que não. E os números da audiência deles mostram isso. As pessoas despertaram. Entende que a Globo nunca disse a verdade. A maior parte da mídia é assim. Então, o que é que acontece hoje? Eles estão falindo e estão procurando outra maneira de continuar vivendo e mamando. E uma dessas é obrigando as plataformas a pagarem, mesmo que as pessoas não estejam assistindo, pagarem mesmo assim pela informação. É coisa de bilhão que a Globo ia lucrar com isso. E não é informações da minha mente. É fatos. Basta pesquisar. O governo poderia, segundo, né? A segunda pauta do YouTube aqui. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma, sem um conjunto claro de regras. O PL 2630-20 dá ao governo autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL não deixa claro quais circunstâncias podem acionar este protocolo, nem define quaisquer limites, o que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso. Isso aqui é um absurdo, meu irmão. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, as plataformas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que para evitar punições legais, aqui o YouTube está sendo bem sincero, tá certo? Preste atenção àqueles que estavam... Não sei o que... Meu irmão, não sei o que... Aqui é quando eu sou grosso, porque isso aqui não é mais opinião, não é o que eu acho. Aqui é fato. O YouTube está te dizendo, olha, vai ser assim, ó. Na prática, certo? Isso quer dizer que para evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva, por medo de serem responsabilizados. Preste atenção, por medo, certo? Medo vem de quê? Vem de ameaça. Ameaça de quê? De processo. Processos o quê? Agressivos. Quebrativos mesmo. Não é para a plataforma se orientar. Inclusive, o YouTube sabe bem disso porque levou a maior multa que uma empresa já levou na história do planeta por causa do conteúdo infantil. Qual foi a alegação? Não, vocês estão mostrando propaganda de produtos para criança. Ora, mas a mídia sempre fez isso o tempo todo. Você estava assistindo o He-Man e passava a propaganda do He-Man lá, do bonequinho, do quebra-cabeça, da lancheira ou não. Anos 80 era só isso, meu irmão. A YouTube faz a mesma coisa, leva a maior multa que uma plataforma já levou, remove o conteúdo, é obrigada a remover todo o conteúdo infantil. E era um conteúdo legítimo, muito bom, porque os próprios pais faziam a playlist e colocavam lá para o moleque assistir o dia todo. Mas eles querem entrar na mente das crianças. Vocês sabem quais as ideologias que eles querem passar. E é óbvio que os criadores não iam fazer isso, porque se fizesse, o pai vai lá e remove a inscrição e proíbe o filho de assistir. Já com a mídia aberta é mais difícil de fazer isso, porque o coitado do pai está trabalhando. Ele não tem como fazer. O que é que vai passar na Globo 10 horas da manhã? Né? Nas TVs por assinatura. Você entende? Não tem como você fazer esse controle. Você teria que parar, assistir lá, na hora que está passando. Já com o YouTube, não. Você fazia a playlist lá, né? Deixa eu ver esse conteúdo aqui. Estou com duas horas de folga, vou fazer uma playlist aqui para o meu filho. E aí você não precisava nem assistir. Olhava os comentários dos pais. Olha, conteúdo educativo, infantil, como era o da minha infância, né? E aí é óbvio que a coisa ia para frente. Eram os canais que mais davam lucro. Você vê até o irmão do Felipe Neto, aquele hipócrita, né? Lá na banheira de Nutella, se comportando como se tivesse problema mental ou três anos de idade. Mas ele fazia isso porque dava muito dinheiro, né? Então o YouTube está dizendo aqui, né? Que vai remover conteúdo caso isso seja aprovado. E é por isso que os canais de esquerda que fizeram a lavagem cerebral nas pessoas, né? Começaram a criticar. Porque agora eles estão ouvindo, ó. A plataforma vai tirar mesmo. Então nesse cenário, quem perde é a liberdade de expressão. Milhões de criadores no YouTube, que vêm ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar dos debates importantes, podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Mas esse canal estava fora. Porque toda a minha opinião aqui é problemática. E eu dou um exemplo simples para você, certo? Teve um enchente aqui numa cidade que eu esqueci agora. Mas teve um em Santos, né? Eu acho que foi em Santos. A narrativa da mídia, né? Teve aqui em Recife também. A narrativa da mídia é que as pessoas poluem os esgotos, jogam lixo nas ruas. E por conta disso, quando chove, dá um enchente e as pessoas acabam vítimas. Não há culpado. O culpado é a própria população nesse caso, né? E coloco na culpa de Deus que mandou chuva demais. Beleza. No meu ponto de vista, e aí eu coloco os dois. Você tem o da mídia e tem o meu, né? Se vocês preferem o meu, é porque acham que eu tenho razão. Só isso, né? Porque o meu ponto de vista aí não é culpa das pessoas. Ninguém joga o lixo, né? De frente à sua casa porque quer. Ele joga porque não tem um lugar para colocar. Além disso também, as ruas crescem de forma desordenada. O dinheiro que as prefeituras ganham de IPTU, eles comem. Em vez de criar infraestrutura, você vê que as casas é muro com muro. Não tem espaço nem para água correr, nem para ar passar. Quanto mais água. E vai criando aquela selva de pedra um em cima da outra. As ruas também apertadas. Totalmente desorganizadas. As nossas cidades crescem. E é óbvio que quando chove, em eixo mesmo. Fica como um formigueiro. Então a culpa é de quem? Do governo. Esse é o meu ponto de vista. Do próprio governo, que tem a responsabilidade e cobra para isso. São dois pontos de vista. Um, que é as próprias pessoas que jogam lixo. De acordo com a mídia, a culpa sempre é do povo. E dois, de acordo comigo, a culpa é do próprio governo, que é pago para organizar as coisas. Essa é a função dele. E ele come o dinheiro e não faz o que deveria. Qual vocês preferem? Aí com essa regra aqui, né? Não, Davi. Tua opinião é problemática e não está dentro do consenso. Tira o cara. É isso que vai acontecer. Então você vai transformar o YouTube na velha mídia. Deixa eu continuar. O YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais. Então o YouTube confirma aqui no parágrafo 3, que com certeza fez a esquerdalha tremer na vara. O PL 2630-20 ainda exige que o YouTube tome ações preventivas contra conteúdo ilegal, sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Na prática, novamente, o YouTube ficaria na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais, ao invés de seguir o processo que temos agora. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam a diretriz da comunidade do YouTube de forma eficiente em grande escala. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de um milhão de vídeos que violam nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Esses números contrastam com um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo. No mesmo período, em todo o país, foram pouco mais de 1.700 processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Isso significa que não esperamos até que haja uma decisão judicial para agir sobre o conteúdo problemático. Pelo contrário, somos proativos na proteção de nossa comunidade contra conteúdo prejudicial. Na verdade, você vê que o YouTube está removendo tantos vídeos que mais de 90% daqueles que entram na justiça para ter o seu conteúdo reestabelecido, eles ganham. Porque o YouTube já exagera nisso aqui. Já com medo. É por medo. Puro medo mesmo. Puro medo. E tem razão de ter medo. Infelizmente, eu tenho que dar razão à plataforma. A plataforma está certa em ter medo. Porque por trás de tudo isso, meu irmão, tem uma grande agenda, acredito você ou não. É global, meu irmão, isso aqui. Na Europa já fizeram isso aqui também. Agora no Brasil, cabe a nós evitarmos isso. Eu já disse a você, entre lá no site da PL e exija mesmo do seu deputado. Não interessa se você votou nele, não interessa se ele é de esquerda. Exija a ele, olha, você vive do meu salário. Eu que pago a você. Eu exijo que você mude o voto. Não quero saber o que você está pensando. Eu exijo que você mude o voto. Está aí. Olha aqui, ó. www.pldacensura.com Aqui você pode cobrar os parlamentares. É só vir aqui, ó. Cobrar mudança, ok? Faça isso para que no dia da votação que vai ser terça-feira, no dia que é para valer, certo? Eles pense mil vezes antes de apunhalar o povo pelas costas. Então vamos lá. Estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade antes de levar o PL 2630-20 para votação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, estamos informando a nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles e incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando hashtag mais debate 2630. Eu acho que eu fiz aqui a minha parte, né? Já não é de agora, antes de ter esse aviso aqui. Eu já falei para vocês aqui. É sendo sincero, família. Achando o nosso canal melhor do que os outros, mas vocês que acompanham o conteúdo, vocês têm uma vantagem. Porque graças a Deus, com a nossa união, Deus mostra aí um raciocínio que só vai se comprovar depois de algum tempo na frente. E aí você que acompanha os vídeos, você já sabe disso de antemão. Quando acontece, é muito difícil você ver um inscrito e dizer nossa, eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Porque aqui o cara já está avisado, né? Então isso é Deus que nos guia, né? Eu vejo dessa maneira. Então, meus irmãos, faça a sua parte. Não é brincadeira. É fato, né? Eles querem transformar o YouTube em uma coisa pior do que a grande mídia, já que o YouTube hoje, mesmo que você some todas as mídias, não chega nem perto da audiência que o YouTube tem. Então é a principal plataforma hoje e eles querem censurar. Não podemos permitir de maneira alguma. Isso é o fim do mundo, literalmente, família. É o fim das redes como a gente conhece. Então é isso. Só para finalizar, imagina. Pessoal, PT, né? Peço do bem essa galera toda dizendo quem é o dono da verdade. Imagine isso, meu irmão. Terrível a situação. Tchau, tchau, tchau.